Olá, sejam bem-vindos. Tudo começa com uma pergunta de um jornalista da SIC que questionou o treinador da seleção portuguesa. O Cristiano quis sair da seleção? Pergunta à qual Fernando Santos simpaticamente respondeu e cito. Eu tive uma conversa com o Ronaldo. Essa conversa aconteceu. Mal seria se não tivesse acontecido. Mal seria quando o treinador, e vocês já sabem, e já disse algumas vezes nas conferências de imprensa, eu só dou a equipa uma hora e meia antes do jogo, já depois de estarmos no estádio. Nessa conversa tinha que acontecer, o que era mais do que normal, mais do justiça elementar da minha parte. Não faço isso a todos, é verdade. Mas o capitão de equipa, alguém que é quem é, em termos de projeção, o que já fez pela seleção, o seu profissionalismo, o que ele representa para os portugueses, para a equipa, aqui no Catar, e sempre em todo o lado, naturalmente, eu tinha que ter essa conversa com ele. No dia do jogo, depois do almoço, não tive nenhuma conversa com o Ronaldo antes disso, nem na segunda, nem no domingo. A única conversa que tive com o Ronaldo, explicar-lhe as razões porque ele não ia jogar, foi no dia do jogo, a seguir ao almoço, em que reuni com ele para ele não chegar ao quadro e não estar o nome dele. No meu gabinete, eu disse-lhe, não estou a contar contigo em termos de princípio, vais ser importante para o jogo, eu achava que o jogo ia ser complicado, e expliquei tudo. O Cristiano, naturalmente, se me perguntas se ficou muito satisfeito, não. É óbvio, alguém que sempre chegou a titular, portanto, é normal que não tenha ficado muito satisfeito, ao contrário, seria difícil que ele dissesse assim, ok, porreiro. Mas, uma conversa normal, tranquila, ele não aceitou os meus pontos de vista. Nunca, em momento algum, me disse a mim, ou a quem está lá dentro, que queria sair da seleção nacional. Ficamos assim a saber que Ronaldo não obedeceu às tontas das irmãs, e nem sequer ponderou abandonar a seleção nacional. Do mal, o menos. Muito obrigada por assistir. Obrigado. Obrigado.